O que dispõe a Lei 11.705 de 2008, mais conhecida como a Lei Seca? Sim, boa, na Paula, na verdade a Lei Seca veio alterar o Código de Trânsito brasileiro. A Lei Seca tem duas partes bem distintas. Uma parte que diz respeito às questões penais, referentes a trânsito, e a parte que diz respeito a questões administrativas. Então ela veio alterar o Código de Trânsito, ela trouxe as infrações penais, trouxe as infrações administrativas, trouxe a questão da embriaguez, e gerou uma mudança profunda no sistema brasileiro, no dia a dia das cidades, no dia a dia das pessoas. Por quê? Porque ela veio mexer justamente com a questão do percentual alcoólico no sangue. Antes da Lei Seca, como é que era feito? Você tinha um determinado, não existia a questão do percentual alcoólico. Bastaria que a pessoa tivesse uma aparência de embriaguez, que ela poderia sofrer ali as penas do crime de embriaguez ao volante. O que a Lei Seca mudou e qual foi a grande alteração aí, que foi mais comentada e que mais interferiu no dia a dia das pessoas? Ela passou a prever o necessário percentual alcoólico no sangue. E o único jeito de você identificar um percentual alcoólico no sangue é você fazendo ou um exame de sangue ou o bafômetro. Então essa foi a grande alteração, a grande novidade da lei. Quais são as penalidades previstas na Lei Seca para motoristas que forem flagrados dirigindo sob influência de álcool? Sim, então novamente aqui nós temos que analisar sobre dois aspectos. Primeiro, o aspecto penal. Qual que é a pena para quem for pego dirigindo com concentração de álcool no sangue um determinado porcentual? A pessoa pode perder a carteira, perder ou ficar suspensa, ter a suspensa da carteira por um determinado período, que pode ir até 12 meses. Além disso, a pessoa também pode responder criminalmente, ela pode sofrer uma pena privativa de liberdade, que vai de seis meses a três anos. Essa é a parte penal. Então como é que funciona? Penal, pena privativa de liberdade, seis meses a três anos, podendo também sofrer uma multa e podendo também sofrer uma suspensão de carteira por até 12 meses. E na parte administrativa não se fala em pena privativa de liberdade. Na parte administrativa é pura e simplesmente multa, que hoje está em torno de mil reais no Distrito Federal, e também a suspensão da carteira de motorista, também num período de 12 meses, pelo menos aqui no DF. Em outros estados, há estados que trabalham a pena até superior, até de dois anos. É muito mais grave, muito mais séria. Quais foram as principais inovações trazidas pela Lei Seca? E antes dela, como o tema era tratado pelo Código de Trânsito Brasileiro? O que é interessante na Lei Seca não é apenas a nova redação que ela trouxe para o Código de Trânsito Brasileiro, mas sim a cultura que passou a existir. A partir da Lei Seca, passou-se a ter muito mais blitz, muito mais fiscalização na rua. Então você somou a alteração da lei, o recrudescimento da legislação penal, a legislação penal ficou mais dura em relação à embriaguez. E somado a isso, você também iniciou-se uma campanha de fiscalização ostensiva. Fiscalização na rua o tempo inteiro, blitz, as pessoas passaram a ter um cuidado maior com isso. Então não é apenas a lei em si, a redação da lei em si, é muito mais uma cultura de fiscalização no trânsito. Então essas foram as grandes alterações. Em relação ao texto de lei, como foi dito aqui, passou-se a ser necessário um percentual alcoólico no sangue. Antes você não precisava disso. Para eu sofrer a reprimenda penal, para eu sofrer a pena privativa de liberdade do crime de embriaguez, bastava que eu tivesse uma aparência de embriaguez. Bastava que no IML o médico atestasse, olha, o senhor está aqui com aparência clínica. O senhor está com olhos vermelhos, está com hálito etílico, ou o senhor está com equilíbrio desorientado. Bastaria isso e alguns outros itens também para você poder sofrer ali um processo pelo crime de embriaguez do volante. Hoje, com a lei seca, não. Hoje, com a lei seca, é necessário identificar um percentual alcoólico no sangue. E o único jeito de identificar esse percentual alcoólico no sangue, exame de sangue ou o bafômetro. Qual é a concentração de álcool por litro de sangue capaz de sujeitar o motorista às penalidades previstas na lei seca? É o seguinte, Ana Paula. Bom, são duas as formas de aferir esse percentual alcoólico no sangue. Bafômetro e exame laboratorial de sangue. Para o exame laboratorial, estima-se que seja em torno de 0,6 milímetros por litro de sangue. Ok? Para o bafômetro é um pouco diferente, porque não se fala em litros e mililitros, se fala em ar. Ar expelido dos pulmões. Então, o percentual para quem faz o bafômetro é de 0,3 decigramas por milímetro cúbico de ar expelido dos pulmões. Então, se eu sou parado na Blitz e eu faço o bafômetro, para eu não sofrer ali tanto a sanção penal por embriaguez quanto a sanção administrativa por embriaguez, eu tenho que estar no máximo com 0,3. 0,3 decigramas por milímetro cúbico de ar expelido dos pulmões. O que acontece com o motorista que se recusar a fazer o teste do bafômetro? Isso no sistema jurídico brasileiro existe um princípio, que é um princípio de status constitucional, ele está protegido pela Constituição Federal, que é o princípio da não autoincriminação. Ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Ok? Isso é inquestionável. É inquestionável. Está absolutamente protegido pela Constituição esse princípio. Então, qual é o resultado prático disso? Eu não sou obrigado a me submeter a um bafômetro. Eu não sou obrigado a me submeter a um exame de sangue. E a consequência disso é que não é possível eu identificar o percentual alcoólico no sangue. Então, se eu sou parado numa blitz e o agente de fiscalização vem e traz um bafômetro, o senhor quer se submeter ao bafômetro, eu posso optar por não me submeter. Justamente em razão do direito a não autoincriminação. Mas uma vez que eu não me submeto ao bafômetro, eu não vou poder ser processado penalmente pelo crime de embriaguez, mas eu vou sofrer a sanção administrativa da embriaguez. O que é isso? Ora, não falo mais em pena de prisão. Eu vou sofrer um processo no Detran em que, se eu for condenado, eu posso perder minha carteira por 12 meses e eu posso também ter que pagar uma multa que hoje está em torno de mil reais. A Lei Seca também prevê penalidades para motoristas flagrados dirigindo sobre o efeito de outras drogas? Sim, sim. A Lei Seca, na verdade, ela não restringiu ao uso do álcool. Ela fala em qualquer substância entorpecente. Então, por exemplo, se eu fizer o uso de qualquer outra substância que tenha ali mais ou menos o mesmo efeito do álcool, um tipo de droga qualquer, então eu posso incorrer nas mesmas penas, sejam elas criminais ou sejam elas administrativas.